E novamente ele chegou com inspiração Com muita emoção, com explosão em voo Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de quando... Vai, 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 vamos gravar o nosso vídeo Pra postar naquela voz, meu Deus E mesmo que eu não queria, eu não queria menina A causa de que que a senhora? Que essa camisa da seleção brasileira aí? E a senhora vai jogar? A senhora vai jogar? Com a Marta? Olha, querido, preste pra lá A Marta tá jogando muito mais do que esses perebas perrando de pau aí Que ué, ué Eu tô aqui lembrando, no tempo que eu era menina E aí, o que que acontece? Eu morei no MEA ali, em todos os Santos, na rua José Bonifácio, estudei na escola República do Peru ali E eu lembro que, lá, foi em setenta Foi em setenta, eu morava ali, estudava na escola República do Peru Não teve aula, era jogo da seleção E aí, o Brasil ganhou o tricampeonato mundial Aí, a rua José Bonifácio tava cheia Daqui de Broca, na parede, todo mundo cantando Setenta milhões em ação Ai, que saudade, né, Dunga? Ai, que saudade, né, Tite? Tostão, Pelé, Gerson, Jairzinho, Clodoaldo, Clodoaldo, Clodoaldo É em mim, eu não tô ouvindo aí, mãe Isso aí são águas passadas, olha São águas passadas mesmo, é muito passadas essas Vamos fazer a nossa gravação aqui, olha aqui dentro, preste atenção, ó Tem, e que as intertontas, os planetas, estão falando da gente aí Ai, que não que eu tô viléia, estão falando muito mal Olha aqui, mas, muito mal? Então, tão muito, tão muito mal Tá falando que os nossos vídeos, é tudo uma bosta Ninguém quer assistir essa merda Olha, olha aqui Elas têm razão, isso aqui é uma bosta Isso aqui é uma bosta, só dois Agora, vamos lá, tem alguma intertonta que, pelo menos Tá falando bem Tem, ninguém que não é que eu tô viléia A intertonta da Dani Caniforne Ó, querido A Dani Caniforne Querido Menino, você depositou na conta dela Os dois reais de ajuda de custo por mês Que a gente manda pros nossos fãs E eu depositei na conta do viléia Foi o mesmo Ó, querido Então, claro que ela tem que falar bem dos nossos vídeos Dani, um abraço pra você Dani de Californe, nossa amiga aí É, mulher Tem um e-mail aqui Olha aquele, um e-mail de quem? Acho que é de uma intertonta Mas vamos fazer um comercial aqui Vamos Agência de propaganda Chabucho Se você quer anunciar seu produto ou serviço Diga pra nós Manda um e-mail Manda o inteiro Não fique esperando fazer negócio com quem nem te conhece rapaz Aquafresh aí, um abraço aí pro pessoal da Aquafresh É, pro pessoal da Aquafresh lá O pessoal da produção A telefonista Os ajudantes de integra Os motoristas de caminhão Principalmente a telefonista Cris Lane E o motorista de caminhão Madureira Um abraço aí Tá com a c****** Cris, rapaz Presta atenção Bom, vamos lá O que que a intertonta Tá falando aí? Cadê no que eu tô dizendo? Era que ela sabia que que Mas que não é o nome dela É Alice Ora, querido E ela mora aonde? Ela mora no País das Maravilhas Ela mora lá Na Disneyland Olha, querido É Alice Aquela do País E o que que ela Quer falar? Ela que tá dizendo aqui Ela tem que ver aí Que esse País Brasil Brasil Está mais Maravilhoso Do que o País da Maravilha Zero Olha, querido Mas claro que está Isso aqui é uma maravilha A roubadeira corre solta Ninguém vai preso nessa bosta E depois que vai preso Eles delatam o amigo lá E como prendo Leva um dinheiro roubado pra casa Aí bota lá Uma bússola de canela de lalau No pé E aí vai pra casa Pra mansão Que eles compraram com o dinheiro roubado Ficar preso dentro de casa Você quer mais do que? Isso aqui é uma maravilha É, isso aqui é uma maravilha Tá pensando o quê? Nem mesmo que eu não podia ouvir aí O futebol toma de 7 a 0 dos alemães lá E os caras continuam vendo aquele mundo de dinheiro E aí que que acontece? Vai na bosta do povo de saúde lá A população morrendo Sem remédio Sem médio Sem enfermeiro Sem nada E as Olimpíadas comendo solta aí Dinheiro pra Olimpíada tem Os pobres coitados dos policiais Que arriscam a vida aí ó Fica aí Encarando bandido a tapa aí Não recebe o dinheiro salário E tem dinheiro pra essas coisas todas aí Eu já tô entendendo Vamos parar com isso aqui É futebol É futebol É futebol É futebol Um beijo é um carro pra caramba E novamente ele chegou Com inspiração Com muita emoção Com explosão Com explosão